Começa agora o plantão jornalístico da TV Estadão Alagoas desta segunda-feira, 17 de janeiro, com muitas notícias de Alagoas do Brasil e do mundo. Acidente entre carro e moto deixa um morto e um ferido na BR-316 em Belém. Um acidente envolvendo o carro e uma motocicleta deixou uma pessoa morta e outra ferida na noite deste domingo na cidade de Belém, interior de Alagoas. Conforme consta no relatório do CIOSP, após a colisão, os dois veículos pegaram fogo, sendo o local isolado até a chegada do corpo de bombeiros, responsável por controlar as chamas. Uma pessoa morreu e outra ficou ferida por causa do acidente. Não se sabe, no entanto, se as vítimas estavam no carro ou na motocicleta. A vítima ferida, por sua vez, foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência até uma unidade de pronto-atendimento para o atendimento médico cabível. O estado de saúde dela não foi informado. Homem é preso após tentar dar calote de dois mil em bar na Ponta Verde, em Maceió. Brincadeira, né, gente? Confere matéria. Policiais da Operação Policial Litorânea Integrada prenderam nesta segunda-feira um homem que tentava dar um calote de mais de dois mil em um bar na orla da Ponta Verde, em Maceió. Ele foi identificado pelos policiais como Juan Pamponete Costa, de 28 anos, detido duas vezes no Ceará, há cerca de um mês pelo mesmo golpe. Costa estava sozinho e consumindo bebidas caras. Na hora do fechamento da conta, ele se negou a pagar o que havia bebido e a administração do estabelecimento acionou a polícia. Lei restringe tatuagem para quem decide entrar na Marinha. Confere matéria completa. O presidente Jair Bolsonaro sancionou lei que altera a formação de militares pelo sistema de ensino naval e também cria restrições para o uso de tatuagens pelos interessados em ingressar na Marinha do Brasil. Segundo a lei, para entrar na Marinha, os candidatos não podem usar tatuagens que façam alusão à ideologia terrorista ou extremista, contrária às instituições democráticas. Ainda de acordo com a norma, as tatuagens não podem sugerir violência, criminalidade, ideia ou ato libidinoso, discriminação, preconceito de raça, credo, sexo ou origem. Também fica proibido pela lei o uso de qualquer tipo de tatuagem na cabeça, no rosto e na face anterior do pescoço. Na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara, que aprovou o projeto que deu origem à lei, as restrições ao uso de tatuagens dividem a opinião dos deputados. Para a sociedade como um todo, a tatuagem era algo próprio da malandragem. Pessoas de bem não usavam tatuagem. Tudo evoluiu e a tatuagem ocupou um grande espaço. Agora vem esta lei, exclusivamente para a marinha. Ela incorpora muitas subjetividades. Quem é que vai interpretar que uma tatuagem propõe a violência? Essa subjetividade cria a possibilidade de arbitrariedades. Uma caveira, por exemplo, estimula a morte? É uma interpretação. De qualquer maneira, na minha avaliação, a tatuagem é uma forma de expressão? Eu não vejo com tanto rigor assim. Com a aprovação da lei, espera-se que haja uma padronização entre as pessoas que utilizam o uniforme da marinha. O militar perde um pouco da sua identidade e é identificado pelo seu uniforme. Hoje, existem tatuagens em diversas situações, em diversas partes do corpo, que comprometem, às vezes, a imagem daquele militar e da força a que ele pertence. Eu não acredito que a proclamação dessa lei, a promulgação, venha criar conflito com a liberdade de expressão. Até porque já existem restrições à liberdade de expressão contra a tatuagem. Se você for colocar uma tatuagem de apologia ao terrorismo ou apologia ao nazismo, você está cometendo um crime. Eu não vejo como controle de liberdade de expressão. E aqueles que não quiserem utilizar ou quiserem ter total liberdade de expressão, não ingressam em uma força armada. Um fato muito triste ocorreu hoje em Palmeira dos Índios. A morte de uma enfermeira de apenas 31 anos comoveu familiares e amigos de profissão. Ela faleceu no hospital no qual trabalhava. Confere matéria. A morte da enfermeira Kelly Daniele Barbosa da Silva, de 31 anos, em Palmeira dos Índios, comoveu familiares e colegas de trabalho. Kelly foi diagnosticada há algum tempo com a doença lúpus. E, segundo informações, morreu de complicações cardíacas no Hospital Santa Rita, onde trabalhava. A provedoria do hospital emitiu nota de pesar. Saúde começa a distribuir segunda dose de vacina para crianças. O Ministério da Saúde começou a distribuir a segunda remessa de vacinas contra a Covid-19 voltadas para crianças. O lote, com 1 milhão e 200 mil doses, chegou ontem no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, em São Paulo. A estimativa do Ministério da Saúde é que esse novo conjunto de doses seja distribuído para os estados até quarta-feira. Após a chegada, as doses são encaminhadas para o centro de distribuição do Ministério da Saúde, em Guarulhos, e enviadas para os estados que repassam aos municípios. A vacina contra a Covid-19 para crianças entre 5 e 11 anos está disponível. O Governo Federal está distribuindo as doses para todos os estados. Vacinar as crianças é uma decisão dos pais e responsáveis, e é necessária sua autorização. Aqueles que quiserem vacinar suas crianças, procurem uma unidade de saúde. Consulte um profissional de saúde para tirar suas dúvidas. Saiba mais em gov.br barra coronavírus. Ministério da Saúde. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Por aqui finalizamos mais um plantão jornalístico deste início de semana, segunda-feira. Desejo a todos uma semana abençoada e de muita paz. Segue a nossa programação pela Rádio Estadão Alagoas amanhã, com um programa jornalístico aqui com a Eri. Amanhã também temos um encontro marcado com vocês, a partir das 19h30. Também temos Manhã com Notícias, com Robério Pereira, aqui na nossa Rádio Estadão. Segue a gente pelas redes sociais, arroba Estadão Alagoas no Instagram e Estadão Alagoas pelo nosso YouTube. E fica bem informado. Se inscreve aqui, tá? Um abraço e até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.